Amigos e amigas do canal do Paulo Nunes, por gentileza, continue se inscrevendo no nosso canal, apertando o sininho e dando um joinha para nos ajudar a crescer no YouTube. O presidente Jair Bolsonaro se deu muito mal no debate, quer dizer, na verdade, não falou a verdade. E ele pediu porque sabia que a televisão não poderia mostrar, de acordo com o regulamento, ele imitando a pessoa sofrendo. Mas nós não podemos deixar de atender o pedido do mentiroso, quanto mais eu o classifico como um sociopata. Veja se é ele ou não que está nessa tela. Imitando pacientes com falta de ar, muitos viram isso como um sinal de falta de compaixão. Não sei se acontece no ar, sabe? Eu e a gente falando falta de ar. Mas falta de compaixão. Quando você tiver... Não! Não é pra você. Fica em casa. Quando você estiver sentindo falta de ar... Eu estou com Covid! Você tem mais três minhas mortes. Quando eu posso esperar de volta? Não, 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 não. Quem fala de Deus, eu estou com a cabeça. Esse é o homem que você, principalmente você que eu me dirijo agora, principalmente você que é evangélico, que tem aquele jeito especial de conversar com as pessoas e demonstrar que tem compaixão pelos outros. Será realmente que você tem compaixão? Porque se você vota em quem pensa assim, você é igual. Não há como você dizer, ah não, eu... Ele falou aquilo ali porque ele estava nervoso? Não. São diversas situações onde esse cidadão demonstra total crueldade. Nem vou entrar nos outros detalhes. Mas acho que você, evangélico, católico, seja lá que religião for, tem que aprender que a verdade é que nos liberta. Pelo menos foi isso que Jesus Cristo falou. Diga a verdade e a verdade vos libertará. Bom dia.